Quero ver a reação das pessoas aqui Desculpa meu amor Até meu prêmio faz você ficar com sorriso tão encantador Bora cara, bora Ô, espera aí, cara, espera aí agora Quero ver a cara, quero ver a cara Quem quer vir pra maçã, hein Quem quer vir pra maçã, olha Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela Quem sente saudade, quem sente saudade, ó